A felicidade pra mim se acabou Sem ter piedade você me deixou E não me quer mais, eu não sei porquê Eu sofro demais pensando em você Sem os teus carinhos, ai, ai, não posso viver Ai, ai, já estou doente, ai, ai, vi tanto sofrer Ai, 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 meu coração dói Ai, ai, minha alma reclama Ai, ai, meu lencinho molha E os meus olhos choram sem poder te ver Sua fotografia está desbotando De noite e de dia eu vivo beijando As cartas de amor que você me escreveu Não dá pra ler mais, manchou com branco meu Sem os teus carinhos, ai, ai, não posso viver Ai, ai, já estou doente Ai, ai, vi tanto sofrer Ai, 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 meu coração dói Ai, 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 minha alma reclama Ai, 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 meu lencinho molha E os meus olhos choram sem poder te ver Ai, 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 meu lencinho molha Ai, 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 meu lencinho molha